E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na casa do Guma, do Gumercino, mais conhecido como Guma. É a dona Clementina aqui, meu sobrinho ali, neto da Clementina, está aí. Dá licença aqui. Viemos para mostrar, quando a pessoa quer ter alguma coisa, em qualquer cantinho faz, né dona Clementina? Em qualquer cantinho você planta um barde, uma cebolinha. É verdade, isso mesmo. Fica bonito. Então dá licença, vou passar aqui por dentro. Passar por dentro da casa para ter acesso lá no terreno, onde está plantado. Olha aí. Tem planta, flor, olha. Cadê? Cadê? Cebolinha, o barde. Cadê o homem? Olha a cabada. Olha a galera, olha. Isso aí, olha. Eu quero que você fale, Guma. Guma planta, você planta em quantos terrenos, Guma, aqui em Vipurã? 10 terrenos. 10 terrenos? 10 terrenos. É tudo esse tipo de planta ou planta milho? Não, tem mandioca, tem milho, tem couve. Você também vende, né? Você planta para vender na cidade, né Guma? Essa coisa aqui eu vendo esse pacotinho picado, está vendo? A gente pica no aparelhinho da Clementina, aí a gente vende picadas as folhas. Entendi. E aqui está a dona Clementina. Olha o tamanho dessas folhas, deixa eu mostrar aí. Essa é a couve-manteiga, né? Essa aqui é a manteiga. Dona Clementina ali está mostrando para a gente. Que linda que está. Mandou um abraço para os filhos lá que vai estar assistindo. O Oscar, o Osmar, a Rosana, a Silvana. Isso. É isso aí. Então galera, vamos dar. Essa aqui é a cebolinha que a gente plantou agora, que está saindo, ó. É verdade. Ela está brotando, que já está bonito. Esse ano foi ruim para lavoura, né? Esse ano foi ruim para lavoura, né? Esse ano foi ruim para lavoura, né? Nós vamos ter que fazer esse vídeo, pausar aqui, e dar continuidade lá, né, Guma? É, lá tem mais coentinho de manjosa, né? Aí, ó, perdeu a bola, pegou daqui, foi indo para lá, não sei. Sumiu os pés. Lá é... Ali é... Quiabo, é, quiabo. Alho, poró, né? É. Aí, Paulo, esqueçaram. Isso aqui é um pouquinho de milho, salsinha, né? Uhum. Aí, vai indo. Tudo um pouquinho, né, Guma? Tudo um pouquinho. Vamos passar aqui. Nasceu na roça, tem que... Tem que... Tem que ser que a coisa é roça, né? É verdade. É, as salsinhas a gente vende também na cidade. É. Tem bastante, né? Você planta aqui para poder estar vendendo na cidade. Vou botar uma bóba que eu tenho ali guardada dentro de casa ali, tamanho dela. Você vê que foi colhido aqui. Foi colhido aqui nesse pé? Aham. Quer ver? Achou? Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você vê, depois tem maravilha em casa lá. Deixa eu passar mais do lado. É, porque eu não consigo focalizar. Você vê? É verdade. Tem mais, é melhorado ali. É. Bastante mesmo, né? Pode querer entender. Gostosinho aqui, né? Vem a outra verde aqui. É. Aqui é o nosso olhão que fala. Outra abóbora aqui, né? É, outra abóbora ali. Aqui mais outra, você vê? Aqui, ó. Essa tá novinha, né? Tá novinha. Tá no ponto de comercializar. No ponto de comer, né? Uhum. Ali, ó. Tem também. Tá ficando no meio do mato. Aham. Tá mexendo aquelas palas de todo jeito. Então, vamos lá ver a abóbora lá dentro? Pra nós... Tá pausando aqui. Eu vou subir por aqui, Gui. Não, eu vou por aí, Gui. Correga, né? Não. Caçar. Fazer arte, não. É. Eu tô aqui pra ele, Gui. Olha. Quer pegar uma bóbora? Você vai levar? Olha aí. Depois a gente... A gente vê isso aí, Gui. Ah, mas eu faço até aqui pra eu ter medo. Verdade. Aproveitar o terreno, né? É. Essa aqui, Gui. Essa eu mostrei já. Ah, aí outra. Bobrinha. Tá madurinha. Essa é da miudinha, né? É, essa aqui é com pedra. Aqui tem outra, ó. Vento, ó. Pedidinho. É, ó. Deu num buraco. É. Aqui. Bem legal, né? É de giló, né? Giló. Embaixo tem mais giló. É isso aí. E lá lá no Cazã Grande eu tenho duas mil centocentas pás manjotas. Tem plantada. Aqui também você planta, né? É, né? Aqui tem as duas minhas flores, ó. Aí, as flores. E eu planto aqui, ó. Vai lá junto com ela, lá. Aparecer os dois no vídeo. Aí. Pensa num casal gente boa. Isso aí, vamos. Olha. Ela curta. Que variedade de samambás isso aqui. Pede essa aí. É mesmo, rapaz. É, até de... Olha aí, que show de bola. É, tava carregado esses dias. Aham. É. Tem gente que faz aquele... Que legal. A popa, né? É. Aí, ó. Olha, tá roxinha. Tá na hora. Aqui tava carregado esses caixas aqui, ó. Aham. Tem um passarinho que come, né? Sabiá, né? É. Sabiá come. Legal. Pé de café aqui dentro do... Num vaso. Tem um pé de café mesmo, Amundinho. Pra andar aí. Aham. Bem bonito. É isso aí. Aqui é pronto, sai bola também, ó. Aham. Pra despesa, é, ó. É. Não tô dentro do... Cebola, né? Não tô dentro dos baldes aqui. Fazer um canteiro. É. É. Vamos tá pausando aqui, galera. Pra dar continuidade lá onde ele tem... Mandiocal, né, Ogum? É. Hã? Olha lá dentro. Aqui, ó. Aboba. Sim, aqui, ó. Vê aqui dentro do tamanho de aboba. Amarelo, né? É verdade. O tamanho da aboba. É, pra semente. Aham. Fazer um doce, né? Moranguinha aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. Verdade, Caxinho. É. Quem não conhece Caxi. Caxi. É. O verde aqui é um Caxi. É. Mas isso aí, vamos tá pausando e vamos dando continuidade lá na chácara, né? Então, galera, dando continuidade aqui na lavoura do Guma, aqui no Casagrande 3, aqui, né, Ogum? É. Aqui tá ele aqui. Vamos acompanhando a gente, Ogum? Vai falando sobre... Aqui o Casagrande 3, e a gente planta, assim, 2.700 cacos magroca e vende no comércio pra turma, assim, em vez de já plantinha, já limpa, já descascada, já descascada, então a gente... É bem, é bem aproveitada a terra, né? Tem mandioca, tem milho, tem morango lá. É, vamos passar aqui por dentro, vamos dar pra ensinar a gente aqui. Deixa eu passar pro barco do Arano aqui, gente. Vem pra cá, vamos você também. Aí, vamos lá. Aí, ó. Tem morango, tem abóbora, tem milho, tem mandioca. Mandioca, é verdade. É. Bem aproveitada a terra, né? Bem aproveitada a terra. É. Então, o terreno aqui é quatro datas, aqui, só nas quadras aqui. Quatro datas? Tem mais datas, né? Tudo é dez datas. Você planta em dez datas? Dez datas. Então, galera, ó. É a pessoa fazendo... É, fazendo... Aproveitando o terreno pra não ficar parada aí, ó. A gente vai descer aqui agora, né? Aham. Vamos descer. Ainda tem mandioca pra nascer no meio da outra, que a gente vai arrancando e já vai plantando, você entende? Pra quem não conhece amendoim, isso aqui é um pé de amendoim, né? É um pé de amendoim, isso aqui, ó. Tá no meio aqui. Pé de amendoim. Aqui foi arrancada a mandioca só, ó, pra vender. E já plantou outra já de novo. Já plantei outra já. Tá bonita as mandiocas aqui, né? É, tá. Olha. Bem verdinha. Bem cuidado, limpinho. É, tá limpinho. Essa aqui é a propriedade de um cara da empresária da cidade aí, né? Aham. Que ele deu pra gente, sei lá, Pedro. Uhum. O João Fôster. Ah, sei. É, e a pé de abóbora. É. Tá sempre... Tá nevado de recorão. É verdade. É. Cuidado. É. Ali é o quê? Amendoim. Amendoim? É. Ah, sim. Eu tenho mais amendoim pra lá. É tudo aqui? Tudo aqui que... Pra lá é tudo seco planta? Não, pra lá já é de outra pessoa. Ah, é dessa seca pra cá, então. É da seca pra cá. Ah, tá. Que legal. Ah, quatro terrenos é subindo pra cá, do lado de cá da cerca. É, agora você é firme pra cá, depois nós vamos entrar na outra casa, aqui no terreno ali. Isso. Bom. Plantação de amendoim. É. Tá sem algum aqui. Meu sobrinho lá em cima, veio com a gente, tá acompanhando. Tem uma filmagem? Bem legal, galera. Isso aí. Bem bonito. Vou tá pausando aqui pra não ficar muito longo. É. Aqui as mandioca também. Aham. Bem grande mesmo os pés de mandioca já, né? Tá. Alguma, a mandioca com quanto tempo já pode arrancar pra comer? Um mês? Oito meses, oito meses, a hora que você planta, daí oito meses pode começar a arrancar. Essa aqui é a mandioca da solinha. Ah, essa aqui é mais, é mais rápida, né? É verdade. Tem um pé aqui já, né? Já. Já. Já tá produzindo? Tá produzindo. Eu vou comprar um pé de mandioca teu, Hugo. Ah, essa aqui tá produzindo. Se você quiser arrancar ele pra mim, pode arrancar que eu vou comprar de você. Aham. Deixa eu ver essa aqui. Tá bem forte. Tem que ser enxada. Tem que ser enxada. Aí, ó, saiu só uma. Saiu uma só. É. As outras ficam. Vou deixar aqui. Aham. Até, sabe, antigamente você tinha que entrar tanto. É. Esse tá pequeno, né? Tá pequeno. Aquele ali, Hugo, ó. Aquele lá na frente, o primeiro lá. Ele tá mais ramificado. Vê se tem uma mandioca aí. O de lá. Isso. Esse aqui acho que é novo, não vai ter. Não vai ter? Então deixa. Deixa eu ver. Então deixa. A terra tá bem seca, né? A terra não choveu, né? É. Alguma chegou. Elas tão grandes. Ela tá muito seca, até. É. Outra hora que você vem canchado, você arranca ela. Uhum. Deixa eu deixar aqui. Mas é isso. Eu vou achar um pé aqui sem máscara. Não precisa se preocupar, não, Hugo. Tá tranquilo. Que susto, cara. Pipa caindo ali, um barulhão. Acho que esse aqui vai ter. Vai ter? Ficou uma batalha, Geraldo. É. Verdade. Aí ó. Mas já tá bom, Hugo. Tá bom. Aí ó. Tá bom, tá ótimo. O fato já dá uma cozida. Já. Galera, eu vou tá pausando aqui, porque nós vamos filmar a roça de milho dele ali em cima também. É, mandioca branca. É, deu boa esse aí, né? Tá bonito, né, Hugo? É, tá. Olha aí, galera. Por isso que o nome dela é vassourinha, né? É. Ela dá tipo uma vassoura embaixo. Aquela é amarela, essa aqui é branca. Aham. Legal. Aí, galera. Aqui tem a porteirinha. Vamos lá. Vai indo na frente, vai narrando aí que nós estamos filmando. Estamos aqui mostrando. E esse aqui é do baiano, nosso velho. Pronto o feijão, o bichinho tá estragando tudo. Ah, vaquinha, né? É. Come tudo, né? Aqui, aqui. Tem um milho plantado no meio. Verdade. Mamão, olha lá. Um pézinho de mamão. Um pézinho de mamão. Um pézinho de mamão. Pequenininho, né? Mas tá carregadinho. Tá novo também, né? Aham. Tem a mandioca roxa, já viu? Aham. Já. O mesmo pé de mandioca diferente, né? É. Queria vim vir pra cá. Mandioca bem roxa. O pau dela é roxo. É. E a amarelinha, a mandioca, com o sabor de comer. É. Mais duas datas aqui. Você planta mais uma? Mais uma, né? Tem mais uma. Olha só que quem tá vendo tem mais uma. Lá no chocolate tem mais duas. Lá é minguim. Minguim de novo. E abóbora. Que legal. É. Aqui nós vamos... Vamos lá pra cá também. Bem ocupados espaços, né? Vamos filmar lá os milharais. Olha lá os teus pés de milho. É tudo... É, eu filmei. Já filmei. Aqui nós pegamos a bola. Aham. Verdade. Olha lá. Aham. Aqui que é a bola. Oi? Cadê? É. Onde é a bola? Bem viçoso os pés, né? Essa abóbora aqui é de duas cores. É. Ela cresce, ela dá de duas cores. Não, não abóbora só. Aham. É, abóbora do Bolsonaro. Verde e amarela. É. É. Legal. Aham. Bem bonito, né? É, Iafsor. Bem viçoso, né? É. Mas isso aí, galera. Vamos tá pausando aqui pra nós dar início lá. Vamos lá. É. Aí, galera. Tá aí. E daí, aquela mandou eu vir pegar, né? Pra socar. Aham. É a peca dessas coisas, meninas. Entendi. Aham. Tá fechadinho. É. Uma roça. É uma data. É um terreno, né? É um terreno. É. Terreno de esquina. É. Aqui o pessoal aproveita muito o terreno, né? Em vez de deixar como aquele ali no mato, né? Ah, é? O prefeito vim roçar, manda roçar, é 1470. Ele cobra 1470 pra ter roça, pro pessoal da prefeitura roçar. Ele cobra no imposto depois. É, no imposto. É bem legal. Aí a mulher falou pra mim, né? E daí a vizinha ali. Deixa eu filmar o Cé. Aqui assim, ó. Pode ficar aí, do lado do palante. Pode falar, Gu. Então, pra se você não limpar o terreno aqui, é cobrado. Então, a gente procura manter limpo e zelar daquilo que a gente pega pra tomar conta, né? É verdade. É. Que bom. É. Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo, galera? É. Senta o dedo no like. Que sim. Curte. Comenta. Se inscreve no canal. Pode falar, Gu. Então, daí se a gente tiver... Deus abençoe. Se chover logo de novo, é que uns vezes você pode vir firmar aqui. Lá vai estar maior o milho. É, vai estar mais bonito. É verdade. Mas tá bonito assim também. Tá bem verdinho, né? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço do Gumo aqui. Dá um joinha aí, Gumo, pra nós. É isso aí. Vamos. Vamos curtir o... Curtir o vídeo, né? É. É. Comentar e se inscrever no canal. Um abraço a todos.